Alô galera, beleza? Aqui é o Lemôncio Jota pra mais um react. Hoje, rapaziada, reagindo ao jogo entre Corinthians e Guarani. Jogo na Neoquímica Arena pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Último jogo aí que vai definir as semifinais do campeonato. Vamos conferir aí quem avança, Corinthians e Guarani. Portanto, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E o Juiz Api tá borrando e... Bora, bugrão! Vamos, meu Guarani! Vamos, Guarani! Vou colocar a camisa do Guarani na Sonny Kachan. Bora, meu bug! Vida! Dessecador ligado. Torcendo pro Guarani passar. Vamos, meu bug. Vamos ganhar da galinhada hoje. Simbora! Nossa! E faz a defesa o goleiro do Guarani. Belo jute do Willian. Belo jute do Willian agora. A de pela esquerda não levou a melhor. Corinthians chega de novo. E foi com o Willian, hein? Belo jute do Willian. Lá de fora da área, sentou o Rio. Sem o goleiro é mais foda. Koslinski tava ligado. Fez a defesa. Quase quinze minutos de primeiro tempo. Direita, apelidoza demais. Ficou pra perda esquerda. Deu ali no meio. Paulinho pode bater. Bateu! Koslinski! Koslinski! Bela no Koslinski! Bela! Bela! Bela, Koslinski! E uma coisa que eu tô percebendo no começo desse jogo. O Guarani volta... As careca no último segundo abraço, Gil! Ah, caralho! Que merda! Chegou o Guarani, hein? Ah! Chegou o Guarani! O Gil travou bem em cima, ó! Fica caindo! O Fagner, você vê, ó, na bobeada do camisa do Norte de treino. Pô, Nicolás careca! Pediu a mão no rosto. Que leg! O Nicolás careca que não tem nada a ver com isso. Deu pro Giovanni Augusto por baixo. Ah, meu Gil travou em cima, hein? Olha aí, ó! Que letra! Se não fosse o Gil era gol, hein? Se não fosse o Gil agora era gol, hein? Mas bela! Bora, Guarani! Vamos, meu bugre! Vamos, meu bugrão! Dá-lhe, bugre! O Guarani chegou na... Dos pés dele! Do homem! Dremato Augusto! Pode levantar lá pro meio, hein? Oportunidade do Corinthians. Eu já abri o placar. Renato autorizado, deu ali curtinho. De novo, Renato Augusto. Ele volta tudo, recebeu o Ilha. Agora sim, no levantamento, quem chega no Kozminski! Tentou agarrar. Rapaziada, o Corinthians tá ganhando as melhores chances já na metade do primeiro tempo. Só o Corinthians aí ganhando as melhores chances, conseguindo as melhores oportunidades. E era a mesma coisa que ontem, rapaziada. Tô falando do jogo do Palmeiras. O Corinthians tem a obrigação de passar. Tem um elenco melhor, tá jogando em casa, tá jogando com o apoio da sua torcida. E tem a obrigação de passar. Mas eu vejo o Guarani mais forte que o Ituano. E o elenco do Palmeiras, na minha opinião, é melhor que o Corinthians. Então, eu acho que, na minha opinião, é muito mais fácil hoje o Guarani passar, porque eu tenho muito ano, entendeu? Mas não será que eu estou falando que é fácil o Guarani passar. Não sei se ele chega no outro dia, mas isso... Bela, bela foi isso. Bela. 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 Preparar um pouquinho a pressão do Corinthians, que tá jogando muita bola na área. Vamos ver, então. Oportunidade de novo. Bela. De novo dos pés dele. Renato Augusto autorizado, levantou. Quem chega de cabeça foi o Gil! E agora entrou! Cucarote! Cucarote! O Guarani! Cucarote de novo! Tocanote! Cucarote de novo! Na primeira não foi, na segunda não foi, na terceira deixava de novo, subiu o Saneiro um prédio, mano, tem que fazer mesmo, o Saneiro do Maranhão tem que tomar tarde, mas, é, não tem que fazer, mano, é a altura do Gil, devia terminar a altura dele, tem que fazer. 1x0, 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 0x0 para o Guarani, Thiago Leip, o Corinthians tentou o Guarani que estava botando várias bolas na área nesse final de jogo, já estava merecendo o gol mesmo, estava fazendo o trabalho direitinho, e o Gil ali na disputa dentro da área com o Zagueiro do Guarani, meu Deus, não deixou nem o cara subir, não teve conversa, bem demais o Gil, e estava merecendo também fazer esse gol que ele já estava tendo, quem faltou no ensaio, olha o Guarani, mais a frente, o Nicolas Careca bateu na perna direita, uuuh, era tudo armado, tudo friamente calculado, a gente que caiu na jogada do Guarani, olha aí, apareceu bem o Nicolas Careca, foi um ensaio demorado, mas teve uma confusão, olha aí, olha o Cássio, o Irapod conseguiu espalmar, pela Liga, é um sétimo, vale forte, é um fio francês, o Sétimo, ela é lenta, vamos ver, bola alçada na área aqui, Chega de cabeça o toque GOOOOOOOL Vamos Bora Bugre Dale Bugre Vamos Dale Hinti o Bugre Quem foi o gol? Vamos ver Cássio já foi melhor João Vitor Boas falhas de goleiro Na minha opinião Outro gol de cabeça Essa bola era aplicável Passa aqui o meu Está tudo igual Está tudo em aberto Passamos de 35 e 5 No Guarani Vai entrar o Venuto e o Bruno Silva É isso minha camoneta? Subiu, subiu, subiu Pode deixar o Renato Augusto Bateu assim O cara sabe bater bem Ele sabe bater bem assim Da entrada da hora Pode deixar assim No último instante Depois está batido Nossa Quase Quase Me pareceu o Bruno Silva Jogando pela linha de fundo Olha a fiel Fazendo barulho E vem Corinthians Levantamento Renato Augusto Tenta De novo Não conseguiu É que ele está travando É melhor que ele pôr Isso Isso Valeu 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 Ótimo Que vai ser no Morumbi Vai ser na nossa casa Vai ser com o apoio da torcedora de São Paulo Então Lindo, lindo 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 Os pênaltis Mesmo os Coentes passarem Vai ser no Morumbi Que se mantém a tradição Vamos Vamos para os penales Vamos para os penales Coentes vai começar batendo Batedor e quem começa a equipe corintiana Fábio Santos Contra Koslinski Vamos ver Pra sim dinossauro com o torcedor corinthiano Vamos ver Vamos ver Bora Vamos ver Vamos 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 Ele pega na perna esquerda É especialista Partiu Fábio Santos Batel Gol O Corinthians O Cássio Falado pegava Começa A cobrança Bora o Giovanni Augusto Agora o Giovanni Augusto Pelo Guarani Tem do ex Giovanni Augusto Bora 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 Trabalhando O Cássio muito atento Giovanni Augusto Ele que empate na perna direita Agora o Giovanni Augusto Bora O Cássio bateu Giovanni Mateu Vamos Nossa Vamos Gol do Guarani Paulada Paulada Bateu muito bem O Giovanni Augusto Bateu bem Vamos Kolinski Autorizado Camisa Número Hoje Partiu Juliano Contra Kozlinski Bateu Na perna direita Quase 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 Gol do Corinthians É o segundo Do Corinthians Fred Você viu né Foi no emoção Esse Fácil É Esse Fé na barreira Tudo Vou nem ver Vou nem ver Vou nem ver Vou nem ver Vou com o goleiro Pra bater pênalti Nossa Que pênalti Fez uma ótima partida Olhar apensivo Do Vitor Pereira Autorizado Kozlinski Bateu Gol do Guarani Bateu 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 Eu tenho esse preconceito Quando eu vejo o goleiro Bater no pênalti Porque recentemente Os goleiros que eu vi batendo Fala bem que Galo O Fernando Não O Fernando Prássio fazia Mas eu Não sei Eu tenho umas memórias De goleiro Errando o pênalti Ele é muito grande Ele consegue pular Bateu Bateu Autorizado Renato Augusto Na perna direita Partiu Renato Bateu Bateu Caralho Se fosse um cara mais braçudo Pegava Se fosse um Everton Pegava O Erick Não tinha pegado Os dois pênaltis Caralho Bateu 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 Gol Do Guarani Pegava Também Também Ele tá meio lento A idade O Cássio tá velho Mas o Cássio pôr no concerto também Por isso que não pegou E o Cássio tem braço O Cássio não é braço dinossauro O Cássio é um cara que tem braço Ele pegou agora por milímetros É Das duas o Partiu Júnior Moraes Bateu Gol Do Corinthians Converte o quadro Comemora e comemora muito O Corinthians ainda não perdeu o pênalti Converteu O Cão Ele compra O Cássio Ele bateu na perna direita Partiu Lucão Bateu Tá lá dentro É meus caras tão batendo no mesmo canto Cês Goal Do Guarani Tá tudo igual Ninguém perdeu Todo mundo converteu Bora Vamos Agora vamos Salve o João Vitor A fiel torcida Vem com ele João Vitor Na lua João Batiu João Vitor Bateu na perna direita Lá dentro Quem morreu 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 João Vitor Guarda pro Corinthians E agora Ah Se fosse um Everton aí É a última do Guarani Só se o Ura Tem um Volpe aí Pegava esse pênalti O Volpe pegava É a última do Guarani Quase Frio 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 Se o Bruno perder É Corinthians na semifinal Se o Bruno fizer Continua Autorizado o Bruno Silva Na perna direita Bateu 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 Gol do Guarani Eu achei que ia pra fora Vamos Se o Guarani perder Acabou Vamos ver Fagner Autorizado Quem começa os alternados É o Corinthians Fagner Na perna direita Fagner Autorizado Partiu Bateu Tá Frio É profético Gol do Corinthians Fagner Defensável Indefensável Rapaz Se o Ronald De perder Acabou É Corinthians Na semifinal Partiu Ronald Isso Gol do Guarani Isso Isso Ó Mandando acalmar Calma Gol do Guarani E Que isso Pegava Pegava Assim A gente elogiou a personalidade Do Morais Mas o Cássio Tô fomou Fogou No Cássio No Cássio No Cássio No Cássio No Cássio É o Guarani É uma acabadinha Porque você acha que ele não foi Nossa Cássio Não é você fomou de isso Conta de pênaltis Partiu Adson Bateu na perna esquerda Dá para dentro Caralho Gol do Corinthians Se o Guarani perder É Corinthians Na semifinal Diago Mas que sequência top De pênaltis Que a gente tá assistindo Tá batendo muito Caramba Tô bem pra caralho Melhores cobranças Do seu Pregar Que o que eu vi Recentemente Impressionante Qualidade absurda De batedores Treinaram bastante Impressionante Adson Converte E agora Sai o Adson E entra o Madson Mas é para o Guarani Madson Com camisa Número Do Madson A gente sempre tem vontade De completar É isso Madson Ou Ioda É É isso Madson Contra Cássio Você ouviu? Se o Cássio pegar Se o Madson perder É Corinthians Na semifinal Autorizado Madson Na perna direita Bateu Cássio 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 Que venha Vai ser a Corumbi Que venha Que venha Que venha Vai ser a Corumbi Que venha De cobrança 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 De cobrança